Fica de frente o Pedro, vai daí? Pelo jeito sim, Pedro na pancada! Gol do Palmeiras! Que começou atrás, 3x3, Garcia e é gol do time do Palmeiras! Pimentel e Kaique, lá vem o zagueiro, Pimentel perdeu! Pimentel e Kaique! E todo o complexo aí do Corinthians, vão ver essa tentativa da bola para a área e o desvio! Gol! Arrumando Yasmin para levantar na primeira trave e o desvio! Gol! Corinthians no ataque, bola rolada para a Grazi, experimentou! Gol! O das bravas do Corinthians! Grazi, camisa 7! Pega a ferroviária! O Corinthians no ataque, para dentro da área, chegou para mais um! Gol! O do Corinthians! Uma delas pode entrar, é a Carioca e a Isa Cabral, estão no banco aí do Corinthians! Vamos ver a tentativa da Gabi e desviou! Gol! O time do Corinthians fez excelente partida! Pira! Pira! O Corinthians tenta, vai pintar o sexto! Gol! O do Corinthians! De novo nos pés do Igor! A bola viaja lá pelo meio, toque de cabeça no fundo! Gol! Passe errado do Nenê! São duas finalizações para o Vasco e uma para o CSA até aqui, que vem chegando de novo! Se enrolou a marcação! Melhor para o CSA, vai ficar cara a cara para o goleiro! Segundo! Gol! Gol! Gol do CSA! Hoje sai o último semifinalista e o São Paulo chega com o Igor Gomes, Maidana disputou, Nestor atrás, Luciano bateu dali! Gol! O São Paulo está melhor no jogo e está muito confiante, vai acontecer! Olha o Luciano recebeu do Caleri, Luciano limpou, levou para a direita, bateu! Gol! Gol! O golaço! Quarto gol do Luciano na Copa do Brasil! Demora o Elton Paulista para correr para a bola, correu, bateu no canto! Gol! GOOOOOOOL! 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 Americano! Vinícius evita a falta, indo o Mateuzinho, Pedrinho mais atrás, Danila Velar está passando na linha de fundo, Pedrinho vai sozinho, encarou a marcação, olhou para a área, busca o cruzamento, desvio para o gol! GOOOOOOOL! Então consegue romper essa primeira linha de marcação do esporte E aí essa transição defensiva não está bem encaixada O que é algo até natural pelo início do trabalho Arriscou de longe Golaço Gol Gol Que isso Não faz assim